Hoje eu tô até com a minha camiseta da sorte pra conversar com as pessoas sobre isso. Será que elas têm algum amuleto da sorte? Vamos descobrir. Sônia, você acredita em sorte? Não. Não acredito por quê? Não acredito em sorte. Eu acredito que exista oportunidade com preparo. Se a pessoa estiver preparada e vir a oportunidade, tudo bem. Sorte eu não acredito. Acredito, cara, em algumas situações. Mas já aconteceu alguma coisa assim que você falou, ah, que sorte que aconteceu isso? A única coisa que aconteceu na minha vida relacionada à sorte, cara, foi achar 50 reais na rua. 50 reais? Isso é uma sorte tremenda. Com certeza, né? Ganhar um mês, né? Sim, graças a Deus. O que acontece de sorte na sua vida? Eu... tudo de bom. Sorte, tudo de bom. Tudo que acontece de bom durante o dia, a gente tem que colher aquilo que tá acontecendo e vamos em frente, né? É isso que eu acho que é sorte. Acho, não, tenho certeza. Eu acredito na sorte. O que é a sorte? A sorte é que você acredita na sorte, apostar na sorte, acreditar com fé, ter certeza que você vai ganhar e marcar os números certos. Se você não marcar os números certos, você não vai ganhar. Você tá falando de jogar na loteria? Jogar na loteria. Pô, aí é sorte demais, né? O que você faria se você ganhasse na loteria, hein? Eu? Completamente a minha vida ia mudar, né? Da água pro vinho. E amuleto da sorte, você acredita? Você tem? Ah, não, cara, isso aí eu não acredito, não. Acho que, tipo, relacionado à sorte é só você achar alguma coisa mesmo. É meu Deus. É meu Deus. É meu Deus. Fé e vamos em frente. Através de sonho, eu acredito. Porque várias vezes sonhando, assim, com a sorte, e eu acabei, assim, chegando quase perto. Seu Davi, o que você tava fazendo ali? Eu tava tirando o foto dos bichos ali pra mim saber os números dos bichos certinho. Pra quando for jogar, eu sabia a milhares do bicho. Se você joga no bicho, você acredita na sorte? Acredito na sorte. Mas só que a sorte não tá vindo, né? Mas uma hora ela vem, né? O que será que precisa fazer pra sorte vir pra gente, hein? Jogar, né? Ah, jogar. E aproveitando que eu tô com a minha camiseta da sorte, eu vou fazer a minha fézinha, né? Vai que dessa vez eu tenho sorte. Tchau, tchau, tchau.